Olá, boas-vindas de novo a todos vocês, estamos aqui no nosso curso Objeto Internacional Público e eu, dessa vez, vou falar um pouco com vocês sobre o que é sistema, comunidade e sociedade internacional, que são conceitos um pouco confusos e que são muito importantes. Bem, o que esses conceitos, o que essas definições querem dizer? Elas querem exprimir uma determinada realidade internacional. Elas querem, com isso, te transmitir o que esses doutrinadores, esses políticos entendem que é esse sistema, essa ordem internacional. Primeiro, quero dizer que isso é uma questão muito complexa, porque você vai ter muitas visões sobre o que é o internacional, como funciona, vai depender do progresso, da cooperação internacional, do que de fato é, e, inclusive, o papel do direito internacional público em tudo isso. Qual é o papel do direito? E tem muitas implicações políticas importantes, porque o que você quer dizer quando você está querendo dizer que é uma sociedade internacional, ou uma comunidade, ou um sistema? Apesar disso, políticos, diplomatas, até doutrinadores, não usam esses conceitos com tanto rigor, muitas vezes. Eles usam de maneira quase como sinônimos, mas quero dizer para vocês que não é. Sistema internacional, então, quando a pessoa fala sobre sistema internacional, ela está querendo dizer que os atores são conduzidos principalmente por forças sistêmicas, como, por exemplo, questões geográficas, como questões da própria estrutura do sistema internacional, como é o caso da visão roubesiana, que fala do estado de natureza. Então, como vocês sabem, do estado de natureza, os humanos não teriam uma ordem central, uma força superior que impusesse a ordem e, portanto, impedissem que as pessoas se matassem. No caso dos estados, é a mesma coisa. Não existe essa força internacional, então, existe nada que impeça os estados de se destruírem, de atacarem uns aos outros. Isso gera uma enorme desconfiança no cenário internacional e que leva os estados ao conflito, à guerra. E que, portanto, como não há essa possibilidade de confiança conferida por essa ordem superior, por essa autoridade superior, os acordos internacionais são sempre transitórios, dependem do como os estados estão pensando seus interesses naquele momento específico. A crítica que se faz desse modelo, dessa visão sobre o sistema internacional, é que ele não contempla muito da complexidade do que os atores internacionais atualmente têm, das relações com os valores, das relações com a própria sociedade interna, e isso é muito importante também se entenderem que não é uma visão única. No caso, também existem outras correntes, como as marxistas, que falam de um sistema mundo, que é um pouco diferente do roubesiano e que vocês podem pesquisar depois, em livros de relações internacionais, especialmente. E o que é essa comunidade internacional? Já a comunidade internacional é que os atores internacionais são ou deveriam ser guiados para um determinado senso de moralidade cosmopolita, ou seja, elas estão ligadas para uma moralidade única que liga todos os seres humanos. É uma visão kantiana sobre projetos de paz perpétua, por exemplo. E o DIP, nesse sentido, ele é quase que uma expressão desse direito natural, ele tem que ser uma expressão desse direito natural, produzido pela razão humana, porque os Estados têm laços orgânicos, os laços de humanidade que moldam a todos nós. E é muito invocado, assim, é muito invocado nas Assembleias Geral da ONU, quando você está falando de apelos humanitários, de intervenção humanitária. E qual é a crítica desse modelo? A crítica é que a comunidade internacional representa um número muito pequeno de Estados. Quando se fala dessa comunidade, quando tem esses laços orgânicos, normalmente são Estados ocidentais europeus determinados, e, para muitos, os interesses coloniais desses Estados. E o que é a sociedade internacional? Já a sociedade internacional é uma visão, como posso dizer, mista, em que os atores internacionais, eles agem de acordo com um determinado conjunto de valores, que é formado por instituições, mas em que eles agem constrangidos por certas forças sistêmicas, ou seja, certas forças que são geográficas, da ordem anárquica, da ordem internacional. E esses valores, portanto, eles são construídos, esses laços são construídos socialmente, construídos a partir das instituições que os próprios Estados engendram, que os próprios Estados constroem. E o Hesley Bull fala sobre isso no livro Sociedade Anárquica. E o DIP, nesse caso, é exatamente esse instrumento para promoção e formação de confiança, de valores comuns, e é, portanto, a visão majoritária da doutrina brasileira. Por que a visão majoritária da doutrina brasileira? Porque se entende que a comunidade internacional, especialmente com a visão política, que o sistema é muito limitado, porque ele fala de uma coisa muito própria, e que a sociedade internacional é exatamente como o direito consegue promover esses valores dentro da sociedade, dentro da ordem internacional, criando essa sociedade. E eu vou dar uma indicação para vocês, vocês podem parar, dar um print, por exemplo, que esse capítulo é um livro muito bom, que é falar sobre todas essas questões, dando ênfase sobre como esse conceito evoluiu na escola inglesa, que é a escola do Hesley Bull. Então, muito obrigado a todos, e é isso.